Gente, aconteceu um acidente doméstico, deixei minha carteira na bermuda, botei na máquina de lavar, ai meu Deus do céu, molhou dinheiro, molhou cartão de crédito, carteira de motorista, olha só, cartões, olha a zona que aconteceu, gente. Acho que hoje eu vou tomar essas garrafinhas aqui para relaxar que eu estou perdendo o equilíbrio, hein, acidente doméstico, hein, Deus proverá, a praia está bonita, supermercado está vazio, poço de champanhar está vazio, quantidade de carro mínima, falar em quantidade de carro, eu vou conversar com o capitão Emeric, que eu estava pensando aqui, olhando o dia todo, né, na primeira faixa, Tem lá, a, como é que é o nome daquela primeira barra lá, aquela barra lá, perpendicular ao Meifio, aí chega nessa daqui, ó, não tem a faixa, aí chega na de dentro ali, ó, tem a faixa, Mas se o cara parar na faixa, ele não tem visão dos carros que vêm na Henrique Moscoso, ó, a faixa das Jefes Ogabe está na parte de dentro. Eu acho que essas faixas aqui foram pintadas para ter um sinal aqui, ó, um sinal na primeira faixa, para deixar o cruzamento livre, E outro sinal na Henrique Moscoso, e esse sinal é de dois tempos, o primeiro tempo para ali, na primeira faixa, né, o pedestre passa, E o pedestre passa aqui na segunda faixa, no segundo tempo, abre o sinal da Zogabe, para as pessoas passarem a pista, Ou dobrar a direita, a esquerda, de lá para cá, né, eu acho que nós temos que ensinar, aí, o coronel Emerick, com apoio do meu candidato a prefeito, Max Filho, agora, ó, se ele não me atender aqui, nessa solicitação aqui, na faixa da Santa Lúcia, ali na frente, da Juveloso, Que é um pedido da Associação dos Moradores, que está aqui, ó, onde que está a Associação dos Moradores, O presidente já está de saco, cheio com esse daqui, e ali na Dom Jorge de Menezes, que eu já pedi para tirar a mão dupla e botar a mão única, Se não me atender esses três pedidos, Max Filho, não faço mais campanha para você, tá vendo, que eu estou aqui vendo o erro o dia todo, Ninguém respeita pedestre, o cara passa em alta velocidade aqui, é acidente, o outro vai parar em cima da faixa ali, ó, estava em cima do carro, Estava em cima da faixa assim, entendeu, botar uma câmara aqui para multar quem estiver errado, Se não atender meu pedido, Max Filho, estou fora da sua campanha, entendeu, Eu acho que nós temos que tomar decisão em cima do coronavírus também, escreveu, não leu, pau comeu.